os caras amigos hoje estamos aqui iniciando mais um vídeo de deuses então já tá ligado vídeo de deuses 5 mil likes e mano quero que vocês deixem um like com força lá e pesado like bruto aí e não se esqueça de se inscrever aqui no canal porque tem dois vídeos todos os dias a gente começou ontem a série divine rpg então mano vai lá assistir tá muito top muito da hora tem certeza que você também vai curtir e tá sendo vídeo de deuses e de vai beleza então fiquem ligados aí e rapaziada estamos aqui hoje mais um dia de deuses e eu quero avisar a vocês que eu sei que tem muita gente que vão falar algumas coisas por exemplo existem muitas pessoas falando que a gente deveria rebaixar o monteiro de Deus nossa sim eu li muito isso é verdade por causa das suas burrices Monteiro que burrice que eu fiz várias várias que era para a gente subir o tu fique entre outras coisas mas por enquanto eu não vou rebaixar o Monteiro e o tu fique a gente também vai ter que deixar um pouco de canto porque tu fique está passando mal tu fique não está presente aqui no mundo de deuses e nós veremos o tu fique ele tá assim ó jãozinho hoje hoje ó jãozinho né isso aqui é um presente para você tá eu vou contar o moço ó vou fazer você me notar aqui te dizer vai jãozinho ó corre não qual é que eu alimentar os por cara eu tô achando cortou o clima o clima legal eu tô achando de verdade que a gente nunca vai encontrar esse item igual o turco pegou velho cara eu não sei como que eu peguei isso daí até hoje eu acho que eu acho que eu fui digno nossa cadê a senhora se alguém tava alimentando os porcos eu alimentei eu alimentei eu na real eu eu peguei bone dos esqueletos crescia senor aí eu peguei a cenoura e eu alimentei os porcos eu tenho 30 senouras aqui deixa eu levantar os porquinhos ô jão foi o seguinte dropa para mim essa cenoura rapidinho e olha de cima esses porcos ó galera já tá na hora de passar o facão aí ó os porcos vindo então eu já tô dando uma uma podada aqui vamos passar o facão minha espada de loot enfim agradece mano essa espada é muito boa velho mano e tipo assim sabe o que que eu tô pensando se o turbo conseguiu matando por qual a sorte que ele teve que ter para para tipo assim pela quantidade de porco que ele matou acho que nenhuma joão porque eu acho que ele matou foi muito fácil alguém pode consertar minha asa ele matou uns 10 eu acho no oitavo vez ele percebeu eu posso só espera aí eu não sei porque tipo eu matei muito por tanto que o joão viu no episódio passado uma fornalha minha no meio do nada não desculpa mas tu matou tanto de porco que eu já matei aqui não nem perto nem perto e nem tinha looting sabe o que que eu tenho medo que às vezes o looting só tá mais atrapalhando do que ajudando será então eu já pensei nessa teoria entendeu cara eu acho que nem o criador do próprio modo sabe como item vem velho nem ele deve saber velho não certeza é mano eu acho que caiu do céu para mim porque não é possível não eu vou consertar só porque eu achei uma gracinha ela me olhando em casa na mão igual criança esperando tipo pra mim vou consertar para você amor obrigada bom deixa eu só ver uma coisa ainda temos 200 carnes então pelo menos estou feliz a gente não tem everlasting mas pelo menos tem um jeito que mano dá dá para a gente ficar um pouco tranquilo vamos lá ó já recuperei sua asa se ainda tá aí na plantação de porco amor deixa eu ir aí levar para você inclusive a mim ainda falta um pouco para quebrar cara essas que isso galera tô amor eu trouxe um baia cara eu tô fazendo pesquisas tudo bem essa asa ela tem mano ela ela é um negócio engraçado né porque ela quebra e ela também deixa morrendo de fome mano essa essa asa é mais pra que ter outra coisa é é nossa esse não fosse sem eu os EU flush Chicago nem explorariva Mapa que eu fiquei com medo de não voltar sabia ó dó senhorada o ô학onn sawd discriminating mas esses problemas turco vão começar a acabar Porque hoje 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 eu tenho um grande futuro para um grande passo para a sociedade deusística. Eita. Deus que? Deusística. Que isso? Nós. Amor, eu acho que tem que ter uma dúvida a ser explicada. Qual dúvida, Laurinha? É, todo mundo falou tipo assim, João, deuses em... Deuses seriam divindades. E divindades em inglês é... Divine? Divine. Divine. E o nome da série é Divine, a segunda. Então, o que seria uma cópia de deuses? Não. Pronto, gente, respondidos. Ué, mas onde que seria uma cópia de deuses? Não tem nada a ver com deuses? Divine, nós estamos no mundo de RPG, mundo de ação e aventura. Aqui estamos para ser deuses de tudo e ser os mais poderosos de todos e encontrar o Everlasting. Porque, mano, enquanto eu não encontrar essa merda, eu não termino essa série, velho. 2.000 anos Pode durar 30 anos, né? Maria vai ser a série infinita. A saga do infinito. É a saga do infinito. Ai, isso não é incrível. Mas agora, nós iremos fazer um teste de reações. Vamos ver aqueles que são entendidos do assunto. Primeiramente, Laura, vem aqui na frente da porta. Vem aqui, na frente da casa. Ai, eu não sou entendida de nada desse mote. Eu vou mostrar um item para você e eu quero ver qual a sua reação. Ah, legal. Pronto, pode voltar. Venha você, Monteira. Parabéns, Parabéns. Só o turbo vai ter reação, porque deve ser alguma coisa olhando para baixo. Pode olhar. Tá, agora o turbo. Monteiro sabe muito... Parece ser algo do mecanismo. Agora o turbo. Parece ser algo muito potente do mecanismo, só que eu não sei. Não tem nada a ver com o mecanismo. Isso daqui é a mesa para nós criarmos a Power Switch. Eita. Eu estou perguntando que eu fiz isso. Isso. Será que ela é mais forte que a que a gente tem? Ah, Joãozinho, eu fiquei triste. Eu sabia. A Power Switch, ela tem algumas vantagens. A Laurinha, que não está entendendo agora, vai começar a entender. Amorzinho, nós iremos nos tornar ciborgues. Esse é o bichão mesmo, hein, Dora? Quê? Exatamente. É, Deus do futuro. Exatamente. Nós vamos nos transformar nos Transformers. Né? Ai, eu amo. Eu amo. É que basicamente o Transformers... Ele vai longe, né? Ele vai muito longe. Eu amo isso. Eu acho que eu amo isso. Não, é sério. Tem como trocar as cores de cada parte da armadura. Tem como voar, tem como atacar a sua topo dele. Mais exatamente, nós iremos nos tornar tipo o Homem de Ferro, tá ligado? Essa mesa que eu acabei de colocar aqui, ela é algo muito interessante. Por quê? Porque nós conseguimos criar uma armadura. Essa armadura no qual a gente consegue customizar da forma que a gente quiser. A gente consegue colocar propulsor, a gente consegue colocar um monte de coisa. Agora, eu não sei se ela é melhor no atual estado que a gente tá ou se o jeito que a gente tá é melhor. É algo que a gente vai ter que descobrir e fazer o teste final. E pra isso, a primeira coisa que podemos fazer é a nossa Power Fist. A Power Fist é tranquilíssima de se fazer. Ela é bem de buenas. Agora que a gente tem minério, mano, nós não temos problemas pra criar isso tudo aqui. Isso tudo aqui é tipo assim, igual tirar doce de criança. Já tirou doce de criança? Nem eu. Mas dizem que é fácil. Então vamos lá saber como é que é. Ah, não é fácil não, tá? Isso que eu ia falar. tirar o doce é fácil, porém, aguentar as consequências do choro não é fácil. Jesus. Você já viu os incríveis dois, João? Ai, amor! Amor, socorro! Tá doendo, tá doendo, tá saindo de mim. Ai, nossa! Cresceu um braço. Você é poderoso, hein? Não, cresceu um braço não, você só tem dois. Você só modificou. Ele perdeu um, na real, agora ele tem um. Agora você tem um braço normal e um braço mecânico. Cresceu um braço. Não, João Paulo, não cresceu. Então quer dizer que ele tem três braços? É, virou o quê? é o três braços. Eita! Eu tenho três pernas. Então, galera, eu fiz muito ringle, se vocês quiserem, eu coloquei ali dentro. O ringle. Ringle, ringle roll. Ringle, ringle roll. Tem um pack aí dentro do balzeiro. Por que que eu tô fazendo as coisas e você quer fazer as coisas, Monteiro? Você tá fazendo pra todo mundo? Tô. É por isso que o pessoal fala que é pra tirar os pontos do Monteiro, tá vendo? Não! Outra coisa que eu vi o pessoal falando, falou que o João, que quando eu faço coisa errada, você não briga comigo e quando os outros fazem coisa errada, você briga. Mas o pessoal tem que entender que tem uma diferença que o Monteiro tá aqui faz tempo e, por exemplo, do Tufi, que dele ter errado a armadura, é que o problema não foi ele errar, o problema foi que o João Paulo já tinha ensinado várias vezes a fazer. Não é isso? Eu vou falar de um jeito mais específico. O problema é que a Laurinha não sabe e eu sei que ela não sabe. O Tufi, que ele já esteve com a gente, eu já expliquei como é que faz e ele não aprendeu. Essa é a questão. Agora, se a Laurinha estivesse aqui com a gente... Agora eu faço uma pergunta, então. Você sabe fazer armadura, Laurinha? Eu... Talvez eu saiba, porque eu vi você explicando pro Tufi, mas... Então vai lá fazer. Ah, não. Bem, não. Essa que eu vou fazer porque eu já tenho. Não, eu quero que você... Então me explica como é que faz. Ah, tem que refinar o negócio lá, aí depois tem que usar diamante com outro negócio em outra máquina pra fazer o minério e daí o minério vai e você faz a armadura. Bom, eu vou acreditar que ela sabe, mas mais pra frente a gente vai fazer esse teste e eu quero ver se ela vai lembrar. Ó, eu fiz quatro Power Fishes para cada um e agora é o momento que nós podemos equipá-la. Porque por enquanto ela, assim, ela não é de nada. Ela é simplesmente uma mão robótica qualquer. Então Monteiro, tome a sua. É que basicamente... Cadê? Laurinha, tome a sua. Basicamente, Joãozinho. Não, Turbo, tome a sua. Agora eu vou fazer uma por Tufi que pro pessoal falar que eu não esqueço dele. Que eu esqueci dele e eu irei deixar guardado pra quando ele voltar ele se sentir bem e se sentir feliz. Onde que eu coloco essa geringonça, velha? Ah, é só você ficar assim que nem espada. É assim, ó Laurinha. Ó. Bem-vindo de volta. Por que tem um zero ali contando? Tofiquete. Qual é? É porque... É porque aquilo ali é a nossa energia. Por isso que eu disse que nós precisamos fazer upgrades para a nossa lova. Se a gente vir aqui nessa Power Armor Tinkle Table e a gente clicar nela ali pois ela está com a gente a gente tem vários upgrades. Tem a Basic Battery tem a Advanced Battery tem a Elite Battery e tem a Ultimate Battery que ela provavelmente vai armazenar mais energia. Nisso nós temos algumas ferramentas que a gente consegue colocar na nossa luva na nossa mão ali no caso. A gente tem o X que ela basicamente ela vai virar como se fosse um machado. A gente tem o Pick X a gente tem a Shovel a Tears que é pra ser a tesoura e a gente tem inchadinho ali pra fazer tudo bonitinho. Nós também temos o Lux Captator que ele lança é... Eu não sei o que. Ele lança luz. Lança luz ele lança luz mais ou menos. Tem o Leaf Blower que eu também não sei o que faz. Tem o Flint and Steel que a gente pode tacar fogo. Tem o Dimensional Tear Generator e tem as cores especiais. Tem a Diamond Drill que ela ela consegue pegar diamante né? Porque nessa daqui no Pick X ela não consegue pegar diamante. tem o Field Tinkers Module que talvez você memorize isso aqui eu não entendi. Tem também um jeito que a gente pode craftar de longe. Tem mais algumas coisinhas e mano vamos testar. Pera eu já sei o que eu quero. Qual que você vai testar? Caramba tem como a gente simcar a poderosa na mão? Tem? Tem. Gostei então vamos com calma. Eu acho será que a gente consegue fazer primeiro a bateria mais rica que é uma EV Capacitor EV Capacitor ok tá vamos lá vamos tentar peraí 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 bom eu vou tentar fazer pra todo mundo não é uma promessa tá faltando Gloristone mentira pera pera tem ali tem ali apaga a luz apaga a luz o que é isso? vem luz né? o que que está faltando? ai tá faltando Enderpeel achava que era diamante ah não peraí deixa eu ver se tem aqui nos mob de baixo é mesmo né nossa Enderpeel é um crime rapaziada nossa Enderpeel era a única coisa que não podia estar faltando velho mas como que não consegue Enderpeel mais fácil se quase não spawnei Enderman é eu tô vendo que a gente vai tomar na jararaca exatamente eu tô contando com isso também já eu tô vendo que eu achei que hoje seria um dia de glória mas eu tô vendo que é apenas um dia de tristeza dia de luta é dia de lutas e dia de glória do nada do nada ter o MC ali doidão que isso MC maluinho ai tá faltando diamante porque uma anta transformou tudo em compressor diamond ai qual que é a anta quem que é a anta eu sério aham uai ai meu deus é pior que eu imaginava uai é que eu achei que a gente não iria usar diamante pra mais nada eu achei que a gente só iria usar no mecanismo mas eu estava enganado ele já jogou caramba eu já ia me jogar eu achei que era o tutu é e não tem mais diamante acabei de ver na digital miner então galerinha nós vamos ter que descer onde está o buraco ai amor eu sou um fracasso amor eu vou mudar eu dou desculpa eu não sei de onde vocês tiram que eu dou desculpa nossa dá demais cara na moral Jesus eu só falei só pra ver o que ia acontecer todo mundo já crucificou o bichinho é todo mundo virgul eu não falei nada é a Larinha não falou nada vai vai Monteiro que me crucifica sempre eu tô quieto eu falo ah Monteiro desculpa 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 quem diz que é assim não é confere sabe sim hum meu cara é o golpe e aí galera a situação está começando a ficar difícil eu estava achando que estava tudo bem só que não está estamos entrando em colapso como assim por que colapso porque está faltando as coisas eu não vejo mais diamantes cara não é possível por que que eu será que tem como eu descompensar o Comprecede peraí acho que não talvez no Crusher não deixa eu ver se o Comprecede dá pra se transformar em diamante é nem como o Crush Edit cara a gente já viu se dá pra craftar diamante a gente nunca pensou nisso né imagina estar com carnaval tem uma pera ô Jão sabe o que eu acho que uma digital miner não está dando conta nossa mas aí você quer fazer outra o que você tem a dizer sobre isso Jeremias e Oswaldo ai até eles me odeiam mano eu achei que a gente ia conseguir fazer um negócio bonitinho é que a gente sempre está precisando de algum minério e mesmo aquela digital ela não consegue ficar em dois lugares eu só estou triste porque eu achei que eu ia conseguir fazer o negócio funcionar ai eu queria tanto aquele plasma canon era só isso olha eu consigo colocar uma elite battery já eu estou eu estou procurando Dima não só pra mim ai é que está faltando enderpeel está faltando um monte tá isso daqui eu estou atrás do Dima ion toaster deixa eu ver se dá pra gente colocar alguma coisa amor eu sou um péssimo líder não amor para que que a Laura está fazendo ai eu estou sendo morta ela derrotou um mago poderoso eu estou vendo ela toda joida toda joida ela é cavalo a Julia ai galera ainda bem que o item que o monteiro fez vão usar bastante dele essa é a sorte dele escapou por pouco cara tudo vai levar enderpeel rapaziada tudo mesmo mas como que a gente consegue fazer enderpeel tem como fazer tem a gente só precisaria do mystical world e fazer uma ripe pearl mas o João na toalete não tem uns mob aleatório que dropam enderpeel olha eu sei que aqui no mystical world a gente consegue fazer uma ripe pearl agora como que faz esse trem eu não sei cara tudo a gente deve ser muito complicado ai eu assim eu achava que eu estava arrasando só que eu estou vendo que eu estou afundando o time ai João fala isso eu consigo colocar eu consigo colocar atomic disassembler nossa mano mais uma atomic disassembler eu quero ver que desgrameira vai virar isso é uma desgrameira atrás da outra que isso turvão a música eu estou dando mano tem uns upgrades aqui que é facinho só que tem outros que em compensação João na busca na busca da zenderpeel eu achei um pangolim estou levando ele para casa para a gente cuidar dele pangolim que isso pangolim eu vou mostrar para vocês o que é um pangolim tá eu coloquei alguns upgrades mas eu acho que eu não consigo usar é porque ela não tem energia então tipo assim não adianta de nada né mesmo cara eu não acho diamante pôr nada na vida eu achei dois tô cavando aqui do lado da lava mas sabe o que que eu cheguei a conclusão que a gente tem tudo mas a gente não tem nada gostei da conclusão eu entendi a filosofia mano a gente tem tudo calma você tá chorando eu tô quase relaxa eu trouxe um pangolim para você ficar feliz ó ele trouxe um lagarto que parece não é um pangu ele é um mamífero ah tu sou eu cara qual é alguém pode colocar comida no baú é só pesquisar cuquede pesquisa com dois os ou porco ou porco ou porco como que você pesquisa porco por que chato ó menino tá evoluído hein tá esperto gente do céu não acha diamante cara o tenso vai ser essa zenderpelle isso a laura vai lá acha diamante pra gente e a zenderpelle é então isso que eu tô pensando eu tô rodando aqui vendo se eu achar alguma coisa cara não existe alguma possibilidade nesse mystical a gente construir fazer isso daí fazer essa zenderpelle cara mas o o que que dropa isso essa é a questão o que que é esse mod na verdade mystical mystical world ele é um mod ó deixa o mod de gambá ele é um mod que ele adiciona sei lá uns bichos aleatórios ah ele é ele é aquele mod da da que faz a cabana cabana a gente tem uma a albergine deixa eu ver se a gente tem ah eu não posso usar as coisas aqui no galera a cabana que quando nós começou tinha um monte uma cabana de madeira que tinha perto da casa aí a cabana de madeira do wizardry tem um bloco de pá ali ó que é dele tá vamos lá após um breve estudo aqui eu descobri que eu preciso é quebrar mato mato é tem uma pequena chance de vir a semente que a gente precisa a semente que a gente precisa chama-se al albergine albergine mas o que que essa albergine faz ela cria o livro desse mod pra gente entender o que que aonde a gente pode encontrar esse item talvez ah mas será que não tem no baú não nossa então é difícil eu tô quebrando o mato já vi 30 milhões de semente 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 ai eu só quero uma albergine isso ai parece uma berinjela é é uma berinjela é é uma berinjela então sempre vai vir deixa eu pegar a espada hit kill aqui pelo amor de deus ai eu morri não não e não tá tanto hit kill mais não junto tem alguns mobs que tá amor não morre amor ai a laura a laura ficou quieta por um segundo nossa laura eu morri muito vocês não tem ideia não nos abandone achei a albergine ae agora uma só agora eu preciso de osso tem osso no baú sim já peguei tem eu botei um monte lá dos que eu matei bom agora chegou a hora de fazer a albergine crescer minha filha pronto peguei ela ela dropou só ela achei que ia dropar mais coisa tá tudo bem então a gente precisa agora de um book um livrozinho deixa eu limpar isso daqui e vamos fazer o nosso livro nossa é agora rapaziada abri ok como que a gente faz a un pearl a un rip pearls can be found in the rip was and ermine an é tradutor psiu aqui ó oi 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 tô aqui tô aqui presente vê aí ok vamos ver peraí é pra começar do primeiro né não clica procura underpearl aí aqui itens itens unripe pearl é vamos ver unripe pearl can be fine tá supostamente você acha em endermans pequenos que se chamam endermines ai onde se encontro esses endermines é isso que eu tô tentando descobrir eu não faço ideia você devia te encontrar o endermine imagina o endermine será que tem alguma achei o endermine mata ai achei também tá aí ó ai peguei o enderpeel pegou boa só amor pode ficar pode ficar guarda no baú ó tem um outro aqui hein primeira de 500 quantos precisa 500 literalmente eu acabei de pegar quatro com a minha espada sério aham é bom demais vem e aí turbo o que que seria um endermine não sei eu nunca vi um endermine será que tem alguma dimensão por aí deixa eu ver deixa eu ler vamos lá blocks creatures cheers amor aqui outro dropou dropou minha espada sempre faz dropar você quer ir lá procurar e eu fico aqui matando então não a gente fica a gente fica aqui eu tô eu vou tentar encontrar que eu acho que é a melhor forma por enquanto da gente conseguir endermens é desse jeito tipo assim galera diga tem algo que também dropa esse negócio só que eu não vou deixar vocês conseguir porque é muita crueldade existem tomates amor dois dois amor tô vendo tô vendo que isso o mago peraí deixa eu matar esse mago que eu tô soltando poder aqui amor mas tem um tomate roxo joão e onde que achei ele não sei estou pesquisando que eu não tenho na hora a gare aí já foi aqui já tô com oito ó ali ó tem mais um aqui joão tem mais um aqui 11 só que está amanhecendo galerinha do frifas será que não tem na twilight forest eu não encontrei nada demais bom então você não descobriu nada toda essa minha teoria atrás do como é que é o nome do negócio albejirian foi em vão mano ela faz uma berinjela tunada recheada o que que eu quero uma berinjela com beterraba cenoura e batata é realmente né que absurdo que absurdo não gostei não gostou não i hate i hate i hate com todos mais forstation o que é isso tô pistola por quê por quê isso é algo que aconteceu laura você tá bem louco não não estou louco eu estou sã no meu momento mas galera agora estamos sem endermis e no final das contas nunca fez tanto sentido na minha vida nós temos tudo mas não temos nada ah inclusive falando essa frase eu lembrei de algumas pessoas que pediram um pix vocês querem mesmo meu pix galera eu mando eu mando mesmo olha ela que tá falando se vocês quiserem o pix da laura a gente manda também não manda tá brincando bom mas rapaziada é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo mas é o que eu tava pensando se o pessoal o pessoal tem conta pra ter pico não era pra ter né é é mas rapaziadinha é isso eu espero que vocês tenham gostado de coração mano quem gostou desse vídeo deixa aquele like fortalece a firma tamo junto até o próximo vídeo é nóis tchau